Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos, uma alegria muito grande contar com vocês. Estamos aqui dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Mari, um beijo para o Everton, para a Mames. Ana, boa noite. Estamos, enquanto vocês vão chegando, eu vou... Luciana, boa noite, Luciana, hoje está com a gente. Bem-vinda, Luciana. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto isso, enquanto eu vou olhando aqui, quando vocês vão chegando, eu vou cumprimentando e mandando os aviõezinhos ao mesmo tempo. João Carlos, boa noite. João Carlos vai estrear logo mais, mês que vem, João Carlos vai fazer palestras virtuais. João Carlos, olha só, hein? Que show esse rapaz. Que show, né? Will, boa noite, seja bem-vindo. A gente fica muito feliz, viu, João Carlos? Ficamos muito felizes com o seu desempenho. É, e isso deixa a gente muito alegre mesmo, viu? E João Carlos vai estar fazendo a palestra dele lá, vai para Dores de Campos, em Minas Gerais, lá no centro Casa Espírita, nosso lar de Dores de Campos. João Carlos vai estar lá, o mês que vem. Salve engano, é dia 6 de setembro, 6 de setembro. Quer ver? Boa noite, Adelice, seja bem-vinda. 6 de setembro, às 7h30 da noite. Olha lá, João Carlos vai dar um show para nós, hein? Com certeza ele vai... Natália, boa noite, Francine, tudo bem? João Carlos, com certeza, vai fazer uma palestra magnífica com o seu jeito mineiro de ser, né, João Carlos? Estamos aqui terminando de mandar os aviõezinhos. Eu preciso aprender, preciso conversar com a Carol. Carol Streb falou que tem um jeito. Ela me falou lá atrás, tem um jeito. Olha, Luiz, eu tenho um jeito de você mandar os aviõezinhos direto, sem que você precise ficar mandando só para uma pessoa. Falei, ah, é. E acabou passando desapercebido. Mas está ótimo, né? Está montando o texto, fez um test drive hoje. Eu fiquei sabendo, fiquei sabendo. Boa noite, Sirlei, seja bem-vinda. E quase que eu ia entrar nesse test drive, João Carlos, se precisasse, tá bom? Olha lá, João Carlos já está fazendo o marketing dele, 6 de setembro. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. 6 de setembro nós teremos o nosso João Carlos. E João Carlos vai estar não só no dia 6 de setembro, olha só, né? 6 de setembro fazendo a palestra lá pela Casa Espírita, nosso lar de dores de campos, mas também vai estar no dia 7, estreando o novo projeto do Encontro Espírita, tá? Vai estar lá, salvo engano, Flavinha, amiga espírita, Babi, ser espírita, João Carlos e a Rô, estreando o novo projeto do Encontro Espírita, uma roda de estudos. Temos com base o livro O Homem Integral e o projeto chama-se O Ser Integral. Então vai ser uma... o Encontro Espírita vai passar a ser mensal, não mais duas vezes por semana, como estava sendo, né? E a Babi já fez a divulgação lá pelo Encontro Espírita e a gente também está fazendo a divulgação. Amanhã é uma live especial, nós teremos a companhia, uma presença de um convidado. Pelo menos uma vez por mês eu costumo trazer um convidado. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Pelo menos uma vez por mês eu acabo trazendo um convidado, né? Nós já trouxemos a Beth lá do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Boa noite, Jardel, tudo bem com você, meu querido? Trouxemos a Beth, que é do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que foi fundado pelo Jerônimo e amanhã nós vamos estar trazendo o nosso querido Isaías Claro, que esteve conosco naquela live especial de um ano de aniversário da primeira live que nós fizemos e o Isaías vai estar falando sobre o tributo a Jerônimo Mendonça, um tributo que ele, posso dizer, que ele recebeu de forma até intuitiva, né? Uma homenagem a Jerônimo Mendonça, que depois ele pensou em musicar e usou como referência a música do Padre Zezinho, Salvo Engano, Um Certo Galileu. É isso mesmo. Suzana, boa noite, seja bem-vinda. E então o Isaías vai estar conosco amanhã às 22 horas, Isaías Claro, vai trazer bastante histórias para nós e como eu fiz quando a Beth esteve aqui, eu vou deixar o Isaías falar bem à vontade. Eu vou fazer uma outra comentário muito pequeno, porque senão perde a oportunidade, né? Ana, boa noite, seja bem-vinda. Na verdade, a gente, quando a gente traz o convidado, a gente prefere que o convidado fale o mais possível, né? Que é muito importante. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Então amanhã, Isaías Claro vai estar conosco às 22 horas, trazendo a live tributo a Jerônimo Mendonça. E eu convido a vocês também, aqueles que tiverem oportunidade, e no sábado eu vou estar fazendo uma live, uma palestra, na verdade, sobre a dracma perdida, tá? Nossa, João Carlos, que maravilha, que ótimo saber. Eu estava para te perguntar hoje, viu? Adriana está na live também, tudo bem, na cirurgia do Samuel? Ele está consciente. Que bom, João Carlos, que bom. Todos nós vibramos por ele e vamos continuar vibrando para que tudo ocorra bem, né? Muito bom mesmo, muito bom saber. Eu estava para te perguntar, João, mas hoje foi um dia tão corrido que eu lembrei, inclusive, né? Eu lembrei, nós lembramos desde ontem, né? Do Samuel, no momento da cirurgia, até a Luciana assistiu a live depois, né? Que ela não teve oportunidade de assistir ontem, e ela até lembrou dessa situação, viu? Mas que bom que ele está bem consciente, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha só a Luciana comentando também sobre o Samuel. Então, gente, deixa eu fixar o comentário aqui, ó. Adriana, que bom, viu? Não é que a gente fala assim, né? Nós aqui somos apenas e tão somente um meros instrumentos, né? Érica, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Mas quando a gente ora, né? Todos juntos, deixa eu ver aqui. Ah, Morgana pediu aqui. Cleide Vicente Drudi. Vamos anotar o nome, e depois a gente fala o nome dela, viu? Morgana. Cleide. Eu falo pra vocês, viu, gente? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas passando por muitas dificuldades. Deixa eu ver aqui o que ela falou. A Bárbara está cumprimentando a tia da Morgana, a Cleide Vicente Drudi, que não está bem. Foi para o hospital. Vamos vibrar por ela, viu? Vamos vibrar por ela, sim, viu? Tranquilo. E, então, no sábado eu tenho essa palestra, a parábola da dracma perdida. Convido a vocês, aqueles que quiserem nos acompanhar, vou estar junto com a Rosana, lá de Montes Claros, a Rosana é de Montes Claros, Minas Gerais. Então, nós vamos estar aí interagindo aí com ela nesse projeto aí, tá bom? Olha só, tá vendo, Adriana? Todo mundo feliz pelo Samuel, viu? Porque a gente vibra, aquilo que eu falo, quando a gente está vibrando aqui, todo mundo está vibrando junto, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante, não tem preço, né? O Marquinho também passou por uma fase difícil, a Morgana está dizendo que não é Covid. É, graças a Deus que não é, né, Morgana? Hoje em dia a gente nem sabe o que a gente fala mais, né? Com tantas repercussões que vão surgindo, a gente fica sempre com medo, né? De muitas situações. Quem de nós não tem medo, né? Não dá, por mais que a gente seja espírita, por mais que a gente saiba que a vida continua, na hora do aperto, eu vou falar para vocês. Tem um amigo nosso, de Araraquara, que ele é padre, é um padre de uma paróquia aqui, e a gente tem amizade com ele, porque a minha irmã, ela é católica, né? E o meu cunhado. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. E eles têm bastante relacionamento com esse padre, né? Então, o que eu ia falar, o que que acontece? E sempre ele deu muita força para a minha irmã, para o meu cunhado, e esse, acho que se não me engano, no terça-feira, ele passou por um procedimento cirúrgico, coisa simples, de uma pedra no rim e tudo mais, que ele teve que fazer um procedimento, né? E eles estavam morrendo de medo, né? E vocês falam, poxa, mas é um padre, né? É um religioso, e está sempre dando força para as pessoas, mas a gente fala assim, é natural, né? A gente é humano, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós não somos feitos de pedra, nós temos um coração que pulsa, e por mais que a gente, né? Tem 80 anos, deu um negócio, né? Ela não sabe o que foi, é, Morgana. Acho que a gente fala assim, né? Para a gente ter os negócios, a gente basta estar vivo, né? A gente fala que realmente é uma situação que a gente às vezes não sabe, mas se Deus quiser, né? Ela vai ser atendida no hospital, e nós vamos estar vibrando para que os médicos possam estar sendo amparados pelos médicos espirituais. A Erika está dizendo, importante essa fala, né? A gente tem que ser muito claro, né? Não é porque a gente é espírita, não é porque uma pessoa é um religioso que ele não vai ter o medo dele, né? É natural, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza humana, né? A Erika está dizendo, porque nós somos espíritas, nós não podemos ter essas vulnerabilidades. A gente só entende de uma forma diferente, né? A gente sente, a gente vai sentir, é o que eu digo assim, nós sentimos as dores, nós vamos sentir saudades dos nossos entes queridos que partiram. Quando a gente estiver passando pela aprovação, pelas dificuldades, a gente vai sentir medo também, é natural, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. e por mais que num dia do que a gente fizer a nossa passagem para o plano espiritual, que possamos estar às vezes, como que fala? Por mais que as pessoas às vezes possam, a gente, sei lá, né? A gente fala assim, vou estar junto com os meus familiares, tudo mais, mas aquele seu momento é só seu, né? É seu com o teu anjo da guarda, desceu com Deus, né? Então, o importante é que a gente tem essa corrente de energia que a gente está vibrando uns para com os outros. Como eu falei ontem na nossa live, né? Orar pelos outros não tem nada de errado, tá? As pessoas pedirem prece, ora lá por mim, você vai lá no centro, ora por mim, você vai na igreja, coloca o meu nome em oração, vai no templo religioso, não importa, Deus é um só, Deus é um só. As doutrinas religiosas são caminhos que conduzem a Deus. Então, é importante que a gente tome essa consciência, né? Nós podemos sofrer, sim. Podemos chorar, sim. Devemos chorar, tá? Só que chega um determinado momento que a gente tem que transformar aquela sua lágrima em benefício de alguma pessoa que está melhor precisando ou transformar, né? Fazer um ressignificado daquele momento. Entender que todos nós estamos aqui de passagem, tá? De passagem. Morgana está dizendo que sofre muito com os filhos, né? É, Morgana. Um sofre com os pais, outro sofre com os filhos. E é uma sucessão de fatores, né? Fazem parte, esses são mecanismos que fazem parte do nosso processo evolutivo. E quando a gente aprende a lição, a gente passa para um estágio diferente. Então, é importante a gente tomar consciência disso. Bom, mensagem da noite de Jerônimo Mendonça. Intitula-se Ouvidos. É... Ouvidos, a gente pode dizer assim, escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir, escutar, por exemplo, todo mundo escuta, escutou um barulho, não sei o quê. Agora, ouvir e prestar atenção são poucas as pessoas que fazem isso, né? Flavinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, vamos ver o que o Jerônimo nos traz nesta mensagem Ouvidos para a nossa reflexão. Analise o teor das palavras que lhe chegam aos ouvidos. Quem fala tudo o que ouve perde o governo da boca. Olha só. Analise o teor das palavras que lhe chegam aos ouvidos, tá? Quem fala tudo o que ouve perde o governo da boca. Boa noite, Clara. Seja bem-vinda. Boa noite, Martiele. Então, vejam como que é interessante. Nós temos que analisar tudo o que nos chega aos ouvidos. E eu poderia acrescentar não só o ouvido, mas também a visão. Cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente vê, sobretudo nas mídias e nas redes sociais. É importante que a gente tome consciência disso, tá? É importante que a gente tome consciência. Muitas vezes precisamos utilizar como que eu poderia dizer o filtro nos nossos ouvidos. A Luciana está dizendo às vezes estamos tão focados em nossas próprias dores que esquecemos que ao lado de alguém que precisa mais ajudar os outros cura as feridas físicas e da alma. Perfeitamente. Perfeitamente. deixa eu ver quem se fala do Jorge eu não vi o Jorge chegar, gente. Mas se o Jorge estiver aí boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Eu vi que vocês cumprimentaram o Jorge, mas tudo bem. Então vamos analisar as palavras que chegam aos nossos ouvidos. Tá? Espiritismo em Kardec boa noite, seja bem-vindo. Então vamos analisar, vamos colocar o filtro, tá? É muito importante nós filtrarmos tudo aquilo que a gente escuta e tomar cuidado porque às vezes se a gente não colocar o filtro naquele ouvido o que vai acontecer? Nós vamos falar coisa que não deve. Nós vamos falar coisas que não devem. Então como ele diz para nós quem fala tudo o que ouve perde o governo da boca. e é importante que a gente tome consciência disso. Não sejamos nós papagaios repetidores de palavras que chegam para a gente. E podemos muitas vezes estar transmitindo como que eu poderia dizer uma notícia falsa ou fake news. Flavinha está colocando como propriedade reter o bem. Tudo que chega para nós vamos passar o filtro e joga fora o que não presta e retenha o que é bom. Nós não podemos impedir que as pessoas falem para nós determinadas coisas. Como também nós não podemos impedir que as pessoas nos enviem uma notícia não tão agradável. mas temos a responsabilidade de apenas propagar se for verdadeiro e apenas a parte boa. Isso é muito importante. O João Carlos está falando com a Flavinha da cirurgia do Samuel. Jerônimo continua A educação determina que ouçamos tudo mas a vigilância ordena que guardemos dentro de nós apenas o que for bom. Flavinha você tem o livro por acaso ou foi intuição? Porque você falou exatamente que veio a frase seguinte olha só a educação determina que ouçamos tudo mas a vigilância ordena que guardemos dentro de nós apenas o que for bom. E a vigilância nós falamos ontem ontem nós falamos da vigilância tá então podemos ouvir tudo mas vamos reter dentro de nós apenas o que seja bom o que seja bom o que seja útil e o que seja verdadeiro como tem a mensagem de Sócrates naquela mensagem do três crivos né o Emmanuel fala o mesmo nas suas lives então o Jerônimo deve ter se inspirado o Emmanuel pra pra ele deve ter se inspirado o Emmanuel pra ter escrito essa mensagem viu Flavinha com certeza aliás aquela frase né de que eu falava sempre assim e agora esqueci a frase tem importância tem importância é que o Jerônimo sempre fala nas suas lives eu achava que nas palestras dele o Jerônimo fazia live com o Plodo Bem e eu sempre achei que aquela mensagem aquela frase fosse do Jerônimo né mas na verdade é uma frase de Emmanuel que Jerônimo utilizava com muita propriedade né vamos dar sequência a função do ouvido é ouvir assim como a tarefa da boca é falar mas o espírito consciente educa a audição e disciplina a voz bom gente nós que nem eu costumo sempre dizer nós já temos cinco minutos de doutrina espírita tá poxa cinco minutos é muito pouco né que a gente que está vivendo dentro da doutrina espírita a gente fala assim se você tem cinco minutos de doutrina espírita se você já assistiu uma palestra já assistiu uma live séria né você não pode mais alegar ignorância então nós e eu falo assim eu falo nós porque eu me incluo primeiramente sobretudo eu muitas vezes eu sou pego numa questão às vezes de maledicência fazer um comentário meio pernicioso meio indevido sabe aquele lado meio ainda animalesco que a gente tem que a gente traz assim de comentar uma coisa que não devia eu falo que a gente precisa ter muitas e muitas palestras e como é que fala assistir muitas e muitas lives para se compenetrar a Martielli está dizendo caiu esse assunto no evangelho aqui de hoje eu não fiz sozinha mas tinha duas encarnadas comigo a sua mãe e suas irmãs né Martielli que bom que ótimo gostei de saber que elas estão participando também isso é muito bom isso é muito bom isso é sinal de transformação e como eu falei para a Martielli só a Martielli na casa dela que é espírita a mãe e a irmã não são mas o que eu falei pega a essência pega a base do evangelho aquilo que não você não vai ficar falando de passe você não vai ficar falando de reencarnação né você não vai ficar falando de manifestação mediúnica nada disso mas você pega a linguagem principal do evangelho que é o amor então falando do amor você certamente consegue falar na essência não é mesmo então é isso aí que vira então o que é importante nós que temos já cinco minutos de doutrina espírita nós temos a obrigação né de sermos conscientes das nossas responsabilidades educar a audição e disciplinar a voz certo disciplinar a voz ver o que você vai falar se nós não podemos como eu estava dizendo nós não podemos impedir que as pessoas nos falem para nós alguma coisa mas nós temos a responsabilidade de não passar para frente aquilo como a Martiali vive sempre dizendo né nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça mas temos a responsabilidade de não deixar que ele faça ninho Inalda boa noite seja bem vinda e o Jerônimo vai dizer para nós muitas tragédias que assolam a humanidade tem sua origem no veneno vibratório que penetra pelo ouvido e que sai de forma infeliz pela porta dos lábios olha muitas tragédias que assolam a humanidade tem a sua origem no veneno vibratório veneno vibratório que penetra pelo ouvido e que sai de forma infeliz pela porta dos lábios o que Jesus falou não é o que entra na boca que faz mal ao homem né ao ser humano no sentido amplo mas o que sai da boca então é importante que a gente tome consciência disso a responsabilidade a partir do momento que nós falamos fica difícil e o Simão Pedro de Lima com propriedade diz para nós que tem três coisas que nós não podemos nós não podemos como que fala não tem como voltar atrás que ele costuma dizer que é a flecha lançada a oportunidade perdida e a palavra pronunciada depois que você falou não tem mais enquanto está no teu pensamento você ouviu aquilo está te incomodando então segura né ah mas eu estou com uma vontade doida de passar para frente isso e a água da paciência coloca na boca também nessa hora não é para isso que existe a água da paciência ou é somente para a gente não se irritar vamos pensar nisso também e cuidado né que a gente tem essa mania de fazer ah estou só fazendo um breve com um simples comentário será mas será que o seu comentário não está sendo um pouco tanto quanto malicioso um tanto quanto sabe com aquela pitadinha de veneno como ele está colocando com aquelas gotinhas de veneno então cuidado viu gente cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente vai falar né coloquemos o filtro nos nossos ouvidos e a máscara na nossa boca a máscara hoje em dia veio para quê não é somente para o vírus não viu gente não é só para isso ela veio trazer para nós para a gente começar a pensar um pouquinho eu lembro que o Jardel uma vez fez uma uma explicação muito produto é interessante sobre a máscara né falou que ela veio para puxar colocar como a gente coloca a máscara no ouvido é para a gente ouvir melhor porque puxa os nossos ouvidos para frente coloque os nossos né abaixe o nosso nariz na posição ela abaixa o nosso nariz que a gente consiga olhar melhor nos olhos e também que ela calhe a nossa boca que ela feche a nossa boca então lembrarmos quando estivermos colocando a máscara para baixar um pouco mais né prestarmos mais atenção nisso Jesus nos recomendou a prudência em ouvir os ensinamentos que nos advém do lado externo da vida e contamos apenas com esses condutos de penetração e assimilação que são os ouvidos é os três crivos que eu comentei lá atrás né João Carlos é verdade é bom e é útil né isso que a gente tem que analisar então olha aqui que ele está colocando que Jesus recomendou prudência em ouvir os ensinamentos que vem do lado da vida vamos ter prudentes naquilo que a gente escuta né que a gente está ouvindo e contamos apenas com esses condutos de penetração e assimilação e ele vai concluir porque aquele que fala tudo quanto ouve nem sempre fala o que deve aquele que fala tudo quanto ouve nem sempre fala o que deve eu já comentei com vocês é sempre importante né é uma frase que eu vi numa delegacia de polícia que eu acho que era o lugar mais nunca imaginei encontrar uma frase dessa numa delegacia de polícia que dizia exatamente assim antes de abrir a boca ligue o cérebro ó que lição hein antes de abrir a boca ligue o cérebro pense né uma duas três quatro vezes antes de falar porque depois que você falou como eu disse agora há pouco não tem como voltar atrás e ele vai dizer assim ó ouvido descuidado boca leviana ouvido descuidado boca leviana então cuidado 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 e ele vai finalizar dizendo assim são milhões que um dia na espiritualidade lamentarão não terem nascido surdo Jesus do céu olha essa são milhões não é um dois três não que um dia na espiritualidade lamentarão por não terem nascido surdo então vejo que a surdez no caso ali muitas pessoas às vezes falam nossa a pessoa veio com essa prova às vezes ele pediu encarecidamente porque ele usou mal o recurso da sua audição porque se ele só tivesse ouvido tivesse propagado né então é importante que a gente dê um bom direcionamento aos nossos ouvidos e sobretudo a nossa fala sobretudo a nossa fala quão importante quão é fundamental nós tomarmos cuidado com os nossos sentidos os olhos a boca a audição a percepção sobretudo algum de nós que por exemplo tenhamos um pouco mais de sensibilidade em determinados ambientes então se você já vai num ambiente que não você sabe que é um ambiente um pouco conturbado por alguma questão que você sabe que ele já é já tem um pouco mais de uma energia um pouco mais pesada por alguma questão né a gente sabe mais ou menos alguns ambientes que não que a gente não deva frequentá-los às vezes é obrigado a frequentar determinado ambiente mas impõe que você faça a sua preparação para entrar naquele ambiente então estarmos atentos estarmos vigilantes como Jerônimo recomendou para nós na noite de ontem tá e vejam como é interessante o Jerônimo só para vocês analisarem as mensagens na sequência né nós fizemos coragem vigilância e ouvidos a próxima mensagem que vai para segunda-feira né porque amanhã nós vamos estar com o nosso querido Isaías Claro é olhos então ó vigilância ouvidos e olhos e aí depois na terça-feira ele vai falar sobre palavras então vejam que os assuntos são interrelacionados mesmo tá então fica aí essa reflexão para nós para nós para nossa noite lembrando que amanhã teremos às 22 horas a presença de Isaías claro um trabalhador da doutrina espírita que tem um perfil que faz divulgação é salve enganos que toda manhã ele faz divulgação lives né com estudo do evangelho mas o principal que Isaías vai trazer para nós na noite de amanhã às 22 horas é falar do tributo a Jerônimo Mendonça e ele fez uma compôs a a letra pegou a melodia da música de Padre Zezinho um certo galileu e espero que ele venha cantar para nós além de declamar também esta música essa maravilhosa que ele compôs um como tributo a Jerônimo Mendonça Maria boa noite seja bem-vinda nós estamos finalizamos aqui mas a live vai estar disponível depois se você quiser acompanhar o Jorge diz que conhece o Isaías também o Isaías esteve conosco na live que nós fizemos em dia 31 de de julho quando foi um ano da da primeira live que nós fizemos pelo pelo meu perfil reflexões Aluísio sobre amigos de Jerônimo Mendonça então nós trouxemos aí vários amigos vários queridos do coração e então fica o convite para estarem conosco amanhã com nosso querido Isaías claro tá bom e como sempre eu falo eu vou ficar o mais quietinho possível deixando o Isaías falar porque como a gente sempre fala a live é do convidado e nada mais justo que ele falar porque eu já falo demais vocês às vezes não me aguento de tanto que eu falo mas amanhã então o Isaías está conosco e no sábado às sete e meia da noite estarei com a Rosana do deixa eu lembrar o nome do perfil mas não é pelo perfil dela vai ser pelo youtube e facebook a parábola da dracma perdida uma parábola bem interessante tem muita similitude com a parábola da ovelha perdida então estejam convidados já fiz a divulgação mas nós vamos divulgar novamente e na no sábado sai mais um áudio do do livro é para o resto da vida de Wallace Leal Valentim Rodrigues e no domingo às nove às nove da manhã pelo meu canal do youtube nós vamos trazer mais um áudio é de sobre Jerônimo Mendonça pelo nosso canal do youtube também e agora eu convido a vocês para nossas preces nossas vibrações lembrarmos de estar vibrando cada uma vez mais né pelo nosso querido é Samuel Alves dos Santos que está na UTI passou pela cirurgia de cérebro no dia de ontem né a Martiel está dizendo que amanhã estará no centro espírita Luiz Picelli perfeito Martiel 20 horas e 30 minutos e amanhã às 20 horas também vai ter uma live especial de 11 anos do mundo jovem espírita da Laura Lins então tem bastante atividade para vocês será pelos canais dele mas vou transmitir por aqui também Martiel Martiel está agora de equipamento novo então com vai estar é trilegal né Martiel pelo youtube pelo facebook e pelo instagram parabéns João Carlos está dizendo que a dracma a ovelha e o filho pródigo estão ligadas olha só bom saber João Carlos bom saber eu sabia bem da dracma e da ovelha do filho pródigo eu preciso dar uma analisada também depois nessa ah Adriana a cirurgia foi hoje era que era para ser ontem nossa não sabia não achei que era para ser ontem pelo menos João Carlos tinha falado que era para ter sido ontem mas que bom portanto que ele está bem né e agora eu vou convidar então a todos né para aqueles que sentirem confortáveis pegar um copo com água pedir para fluidificação né nós vamos fazer as nossas orações e assim queridos amigos neste momento convidamos a todos aqueles que sentirem confortáveis fechar os olhos tomar uma inspiração profunda e conforme vai soltando lentamente o ar vamos relaxando os nossos ombros vamos deixar que esta melodia possa nos envolver possa nos levar as esferas de luzes como se nós estivéssemos transportados neste momento junto à espiritualidade superior naqueles momentos de refazimento nós estamos aqui reunidos todos juntos num só pensamento num só coração rogando do nosso divino mestre jesus que possa estar ao nosso lado neste momento que ele mesmo disse onde houver dois ou mais reunidos ali estarei convosco agradecemos mestre por tantas bênçãos que nos concede por tantas oportunidades de crescimento de superação das nossas dificuldades que são tantas ainda mas que fazem parte do nosso processo evolutivo agradecemos mestre por estar sempre ao nosso lado e rogamos humildemente que abençoe a cada um de nós que está aqui presente neste momento abençoe a cada irmão que já passou por aqui ou que vai assistir esta live depois ampara-nos mestre derrame suas bênçãos sobre cada um de nós sobre os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos a quem rogamos neste momento as melhores vibrações de paz de amor de carinho e de saúde espiritual e física queremos mestre encarecidamente rogar por tantos corações que nos pedem prece em especial pela Cláudia Aparecida Truppel pela Luisa Marques Cleide Vicente Drid que foi internada hoje pelo nosso querido Samuel Alves dos Santos que passou por uma cirurgia do cérebro hoje e que graças a Deus está consciente se recuperando na UTI que os médicos espirituais possam amparar estes queridos corações estar junto aos médicos aqui da terra derramando sobre eles as melhores vibrações de paz saúde e reerguimento espiritual pedimos também mestre pela Meire Marins pelo nosso querido amigo Samuel que também está passando por um processo depressivo por sua mãe que está necessitada de um emprego e por tantos e tantos que estão necessitados do amparo da proteção da cura do corpo e do espírito pois muitas dores passamos mestre mas elas ficam mais leves quando está ao nosso lado nos protegendo amparando e abençoando rogamos ainda que possa olhar pelos doentes que estão internados nos hospitais por aqueles que estão passando fome por outros que estão abandonados nos asilos nos orfanatos nos presídios e sobretudo pelos nossos irmãos do Afeganistão do Haiti passando por provações coletivas envia mestre as nossas vibrações de amor de afeto e carinho por cada cada um deles que por menor que seja as nossas vibrações possa servir de bálsamo com coração aflito temos tanto mestre agradecer e ainda rogamos que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa derramar suas bênçãos sobre as águas que aqui nós colocamos e ela se transforme em remédio segundo a necessidade de cada um de nós e agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião de cada um de vocês corações queridos que estão sempre conosco dirigimos ao mestre a prece que ele nos ensinou dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre e que assim seja Senhor que assim seja agradecemos imensamente a cada um de vocês que estiveram conosco e desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente beijo 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 Obrigado.